Música Senhoras e senhores com vocês, Cícero Walter, o Valtinho Boa noite Brasil, está começando o programa do Valtinho aqui no canal 12 Meus jurados, José de Almeida, boa noite Boa noite, mais uma vez aqui, prazer Flávia Farias, Sabrina, você não é a Sabrina Sábia, a Sabrina Rodrigues A Sabrina Sábia é o nosso programa Pessoal, Roberto Pernambuco vai se apresentar no nosso programa Além do Horizonte Vem, Roberto! Um abraço, um grande prazer estar aqui com vocês, além do horizonte Além do horizonte, existe um lugar Tranquilo e bonito, pra gente dançar Além do horizonte, existe um lugar Isso aí, é bonito e tranquilo, pra gente dançar Lá, 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 lá O senhor está embriagado? Ele não é bom, ele não é bom, rapaz. O seu problema não pode se apresentar. Não, não pode se apresentar. José, anota, José. Zero. Zero para ele, que peninha, zero. Flávia Farias. Olha, ele foi um pouco infeliz na escolha da música, né? Porque a entonação de voz dele não está de acordo com a música, né? Falando de Roberto Carlos, ele cantar desse jeito. Roberto Pernambuco, né? Paulo. Mas a letra, né? Bom, para ele eu daria um de dois. Dois. Então, por enquanto, você tem dois pontos, duas votações. Sabrina Rodrigues, pode votar. Então, eu achei um rapaz corajoso. A gente tem muita coragem para poder fazer o que ele fez. Então, pela coragem, porque ele fez a voz, eu acho que perguntou muito, né? Eu acho que vai ter que ir. Então, você for a palavra, ele tem que ir. E caia um pouco mais. Então, vai lá, vai lá, que o pessoal está vindo bem cantado. Obrigado, mas eu acessei o meu Twitter, hein? Saiu o Beco de Pernambuco. Agora, o nosso próximo calouro. Atenção, deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha dália. Querido, por favor, olha só. Olha como é que o pessoal escreve aqui. Ingrid Simão Listem, é isso? Beyoncé. Vem, Ingrid. Vem, 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 Ingrid. Pule, por favor. Vem, Ingrid Simão. Amém. O que é isso? O que é isso? O que é isso? A música da Beyoncé, né? É, lógico. Ah, achei que fosse o Luz Gonzaga. José! Seu voto para a menina, José. Você é aluno do Joel Santana, lá do Flamengo, aquele que fala aquele inglês lá, macarrônico? Não, eu não sei. Acho que você devia estudar e pensar em outra coisa. É só estudar, peço. Não, cantar. Só estudar, então. É estudar e ver outra coisa. Só nota, querido. Um. Flávia Farias. Bom, gente, o que eu posso dizer pela inglês é que toda vez que ela vem aqui, ela comoda o nosso coração. Cada vez mais ela tem se atualizado nas melhores músicas. E hoje eu posso dar um sete para ela. Sete? Sete? Sete. Flávia, Flávia, não. Flávia voltou. Sabrina Rodrigues. Sabrina Fasco. Sabrina. Por favor, Sabrina. Sabrina. Próximo senhor, mas você não está aqui. Vai. Fala. Eu acho que ela linda. Ela ficou super bem. Eu vou dar um dez hoje. Ela tem um... Dez? Então, está somando aí as notas. Daqui a pouquinho você vem aqui. Pode sair por aqui. Tchau. Vem cá. Vem cá você de casa. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Tem uma menina aqui cheia de lata. Vem cá. Só dá uma olhadinha aqui. Dá uma olhadinha nessa menina aqui. É a próxima que vai se apresentar. Parece que está catando lixo. Programa do Valtinho. Oferecimento Cajuína São Geraldo. O sabor do Nordeste. Esse balanço que não há noutro lugar. Toda essa cor abençoada tropical. Seja onde for, é muito fácil de notar. Só brasileiro é que tem esse alto astral. Refrigerante com o jeito do Brasil. É São Geraldo, é mais gostoso, é natural. Canal 12. Um jeito simples de fazer TV. Escolinha do Habib. Daqui a pouco, logo após... Programa do Valtinho. Na, 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 na. Atenção, vem aí Micaela cantando. Bate, lata. Isso é novo de gente? Gilmelândia. Pode entrar. Aplausos. Bate, lata. . . . Valtinho! É... Flávia Farias. Olha Valtinho, hoje eu posso dar pro figurino dela uma boa nota, tá? Hoje ela caprichou, só que hoje eu vou ter que dar um 3 pra ela pela latinha. 3, 3. Lembrando... Por favor, Paulo, meu querido. Olha o nosso trofeuzinho de hoje. Veio lá de Moncagua. Olha só, que bonitinho. Quem ganhar hoje vai ganhar esse trofeuzinho aqui, tá bom? Beleza. Vamos lá. Sabrina Farias. Sabrina Rodrigues. Eu vou dar 5 pra Mica. 5? Tá bom, Mica. Pode sair por aqui. Eu vou para o intervalo comercial, mas daqui a pouquinho tá vindo, vindo aí o Nelson Nett. Aguarde. A produção especial vai dar esse aqui, gente. Vamos começar. Daqui a pouco eu volto. Programa do Valtinho. Oferecimento, Cajuína São Geraldo, o sabor do Nordeste. Canal 12. Um jeito simples de fazer TV. Voltamos no nosso comercial, no oferecimento de Cajuína São Geraldo, o sabor do Nordeste. Vamos apresentar no nosso programa do Valdinho, Paulo Barra cantando... Tudo passará de Nelson Nett! Aplausos. 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 Por um dia em noite Me devolvi sem te mentir Não pensei que o amor te resistiu E também chorei por ti Mas tudo passa, tudo passa E nada finca, nada finca José, pega aqui na frente José pode dar seu voto pro rapaz Valtinho, finalmente nesse programa teve um calor razoável Muito simpático, bonito, os cabelos muito bonitos Deixa eu ver se vai ser bonito Eu vou dar 4 pra ele Vai dar de 4 pra ele? Muito obrigado Flávia Faria, seu voto por favor Olha Valtinho, hoje ele realmente emocionou o nosso coração Não foi igual a semana passada, né? Mas hoje eu posso dar um 6 pra ele 6, 6 Sabrina Rodrigues A gente acertou, né? Esse aluno tem uma presença de palco Não é uma voz que diz Vou dar 8 pra ele 8? Vamos chamar os nossos calouros até aqui O palco Por favor, podem entrar Quem participou Vem um 6, está entrando A menina da lata E o Pernambuco está entrando Olha, segundo a nossa votação Micaele, 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 Micaele Ficou com 11 pontos Muito obrigado Você também não foi dessa vez Pode ir, pode ir Pernambuco 6 pontinhos Não foi dessa vez Tchau Pode ir, pode ir Agora esse daqui com empate, hein? Olha só Dá uma ligada nos dois Cabelo igualzinho Rapidinho, José Ficou empate aí de 18 e 18 Desempate aí pra gente, vai Eu vou subir minha nota aqui Fez esse calouro muito simpático Eu vou dar 8 pra ele Paulo Paulo, Paulo Um voto pro Paulo Flávia Hoje o Paulo também é digno Ah, então o Paulo já ganhou, então Merece o troféu do nosso programa Paulo Barra O troféu que veio direto de Monga Agora aqui, Paulo Um prazer, quer falar alguma coisa? É Eu queria indicar esse troféu pra você, mano Isso aqui é pra você, tá? Tá bom Obrigado, querido Vai agora no Raul Gil O nosso programa está terminando Fica agora com o programa de novo Tchau 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 Tchau